Quem me chamou, bandeira Chegou a hora, não dá mais pra segurar Quem me chamou, chamou pra salvar Não mexe comigo, eu sou a menina de Oi Arroi Não mexe comigo, eu sou a menina de Oi Arroi Chegou a garra, chegou a emoção Chegou a escola de samba mais querida do planeta Chegou a estação primeira de mangueira Vamos embora, meu povo Alô, nação verde rosa Alô, minha escola querida Vem comigo, canta Canta Mangueira Quem me chamou, bandeira Chegou a hora, não dá mais pra segurar Quem me chamou, chamou pra salvar Não mexe comigo, eu sou a menina de Oi Arroi Não mexe comigo, eu sou a menina de Oi Arroi Quem me chamou, bandeira Chegou a hora, não dá mais pra segurar Quem me chamou, chamou pra salvar Não mexe comigo, eu sou a menina de oia, oi Não mexe comigo, eu sou a menina de oia, oi Senhor, a mãe da tempestade, a tua força me invade O vento só fria no dia, oi E terra-te a minha fé, o abdê-lo da xé Fiz um pedido, vou bom que abençoar, oxalá, chefe, papapá Ó minha santa, me proteja, me afia, tá tudo feito, roda de maria Sinto meu fome, meu pisanga e temê, no imbalo de xirê Começou a tonia, tô no toque do tambor Deixa o samba me levar, zararabá, é no tempo da baiana, meu senhor Que a mangueira vai passar, vai passar Vou no toque do tambor, deixa o samba me levar, zararabá É no tempo da baiana, meu senhor Que a mangueira vai passar Mais boa, boa carcara, leva meu tom ao teatro de milhão E faz, faz a minha voz, um retrato desse chão Sonhei, sonhei, e nessa noite de magia Em cena, encarno toda a poesia Sou a velha rainha, fera ferida Sou a cadeira da canção De pé descalço, puxo o pé, se abra a roda Vivo na palma, no bandeira e na viola Sou um tapestista No céu de lona, verde e bota Que hoje brinca de me ver a emoção Estou de coração Quem me chamou? Quem me chamou? Bandeira Chegou a hora, não dá pra se acertar Quem me chamou? Chamou pra chantar Não mexe comigo, eu sou a menina de oia Oi, não mexe comigo, eu sou a menina de oia Quem me chamou? Quem me chamou? Bandeira Chegou a hora, não dá pra se acertar Quem me chamou? Chamou pra chantar Não mexe comigo, eu sou a menina de oia Oi, não mexe comigo, eu sou a menina de oia Caiu Tem uma noite a tempestade Amor não me invade O meu sombra e a luz doia Oi, não mexe comigo, eu sou a menina de oia O meu sombra e a luz doia Minha fé O meu arrepender do meu ser Fiz o pedido, vou me abençoar Oxalá, seu rei pra mal A minha santa A minha santa A minha santa A minha santa Que me chamou? Minha santa Meu respeito Meu respeito O meu fome É o estanque aí que me Foi para o chique Começou, a dor de mim Foi no abrigo flamor Alô, beçao, para me levar Saravá É no tempo da Bairdana, meu senhor Que a manhã vai passar Vai passar O meu sombre do tambor Deixa os são para me levar Saravá É no tempo da Bairdana, meu senhor Que a manhã vai passar Boa carta, terra me torna o mal de adorfinha Mas na minha voz o legrado desse chão Soguei nessa noite de magia Em cena, com toda coesia Sua velha rainha, terra ferida Boa carta, terra me torna o mal de adorfinha Que pede escasso, puxa o teto e a minha roda Livro da palma, bandeira me rola Sou travesista, no céu de lona verde e rosa Que hoje grita de viver a emoção Esclode coração Quem me chamou? Tem que respeitar Não mexe comigo, eu sou a menina Quem me chamou? Quem me chamou? Quem me chamou? Bandeira Chegou a hora, não dá mais pra te dar Quem me chamou? Chamou pra sobrar Não mexe comigo, eu sou a menina Oi, aoi Quem me chamou? Quem me chamou? Quem me chamou? Bandeira Chegou a hora, não dá mais pra te dar Quem me chamou? Quem me chamou? Chamou pra sobrar Não mexe comigo, eu sou a menina Joia, oi Não mexe comigo, eu sou a menina Joia Não mexe comigo, eu sou a menina Joia, oi Não mexe comigo, eu sou a menina Joia Estação 1ª de Mangueira Eu sou mangueira Eu sou mangueira sim Eu sou mangueira e meu amor nunca tem fim